Fala pessoal, estamos aqui no KFC fazendo um lanchinho e aproveitando para poder... KFC não, estamos aqui no Santiago Mall, é porque aqui tem vários departamentos de lanche. A gente veio pagar conta, né? Então, deixa eu aproveitar e mostrar para vocês aqui quanto que é que a gente paga de conta aqui em Panamá. Isso aqui é o consumo, se minha esposa deixa eu tirar a mão da frente. Se você estiver me ajudando a pegar o papel... Muito obrigado, tá? De nada, ó. Isso aqui é uma conta de água. De água? Não, não, isso aqui é de luz. Isso aqui se chama gás natural venosa. Outra coisa que eu tenho que avisar vocês, tá? Em termos da resolução da câmera, essa câmera tem uma resolução além do que você pode estar vendo aí. Se você estiver a 1080p, você vai a 1400 e pouco. Então, é só você clicar aí e aumentar a qualidade dela que ela fica bem melhor. Na configuração aí do vídeo que você estiver assistindo, do YouTube. Aí vocês clicam no íconezinho de ferramentazinha, de uma engrenagenzinha aí embaixo. Aí vocês podem assistir a resolução que quiser. Então, aqui é o valor. Esse aqui é o valor de dois meses atrasados que estava lá, mas esse aqui é o valor real do mês agora que a gente estava... Desde o início do mês fazendo, né? Deu 23 dólares, mas aproximadamente dá uns 70 dólares o mês inteiro aqui. Esse aqui é o de luz. Essa aqui é a de água. 5,68. Isso aqui é praticamente fixo. Todo mês é esse valor aqui. Gaste a água que você gastar, é esse valor fixo. Porque aqui em Panamá tem muita água, graças a Deus, né? E daqui a pouco eu vi mais água do céu aqui. É que a água é constante. E de internet, a gente está pagando... Bem, eu estou pagando 60 dólares. Um plano que eu fiz aqui de 60 megas de download, né? 60 megas de velocidade. Mas a televisão, básico. O jogo básico aqui é praticamente todos os canais que tem, assim, normal, né? Até canal de... Pô, que é muito, muito bem caro aí no Brasil. Aqui está tudo aberto. O que não tem é aqueles canais, HBO, essas coisas assim, que é um pouco mais. Agora tem ESPN1, ESPN2, EsporteTV1, 2, 3. Tem vários canais. Os canais infantis tem todos. E a gente está pagando 58 dólares, aproximadamente. E tem o Brasileirão também. Tem o Brasileirão? Não, o Brasileirão não tem. Mas aqui não precisa do Brasileirão. Aqui eles passam alguns jogos do Brasil na TV aberta mesmo, entendeu? Ontem mesmo estava passando Palmeiras e Atlético Mineiro. Estava passando lá a reprise, né? Mas eles também passam ao vivo também quando o jogo é importante. Tipo assim, um Fla-Flu no Brasil, um Flamengo e São Paulo, eles passam ao vivo aqui. O jogo é muito importante. Beleza, pessoal? Lembrando que se você quiser dar uma olhada aqui no panorâmico do Panamá Mall. Panamá Mall. Santiago Mall. Vocês podem virar a câmera aí e vocês vão ver. Música 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 Música